Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing das boquilhas Bob e Oliver que eu ganhei eles mandaram pra mim, eles mandaram dois modelos, um que eu tinha pedido já há algum tempo e outro não lembro qual que foi, mas vamos ver agora com vocês Bom galera, como vocês podem ver ó, tem tudo muito bem protegido, o plástico bolha além do plástico bolha, eles mandam num case das boquilhas, ó que bem legal essa aqui, deixa eu ver qual é essa aqui bacana, New York Jazz ó, ela vem com a proteção, ó, pra possíveis impactos, né isso é bem legal essa é em inox ó, limitasse número, deixa eu ver se tem numeração, número 7 pra ver se vai focar aí, pra ver se eu cheguei número 7 New York Jazz show de bola vamos ver, temos mais aqui, olha que bacana também protegida certinha ó, essa aqui é massa, hein essa foi a que eu pedi essa aqui é a Pop Master eu queria ver como seria essa boquilha nesse sax novo, nesse setup novo eu tô, né, pra, muitos já sabem que eu troquei de saxofone, tinha um Janssen e agora eu tô com, com o Yamaha, né, 275 ó, bonitona muito bem acabada sax alto o legal, galera, é que ele já, as boquilhas já vem com o protetor, né, com o apoio do dente a borrachinha isso já é um adianto, né não precisa comprar eu, particularmente, em boquilhas de metal principalmente em boquilha com essa espessura que é bem fininha eu realmente tenho um incômodo muito grande é, porquanto aqui é muito estreito, né e o material mesmo, metal, me incomoda então, esses apoios emborrachados pra mim, fica muito bacana é muito top bom, tem uma outra boquilha aqui mas a outra não é minha a outra é pedido deixa eu abrir pra vocês também já estamos aqui a outra é um pedido de um colega meu meu amigo do Willow essa é de massa é uma deixa eu andar aqui New York essa é bacana também New York de massa deixa eu deixar a dele guardadinha eu vou entregar ele essa semana bom eu não vou fazer esse vídeo só pra mostrar vocês eu abri uma caixa, né eu vou tocar com essas boquilhas e vamos ver o resultado sonoro de cada uma delas bom, como vocês podem ver eu tô com a minha Cloud Lake aqui eu vou tocar um pouquinho com elas não é um comparativo, tá gente é até mesmo porque não tem como comparar uma boquilha que eu já tô mil anos adaptado com a boquilha que eu acabei de pegar mas é bom a gente ter um parâmetro pelo menos pra saber a tendência das boquilhas né vamos ouvir o som da Cloud Lake agora e depois, à medida que eu for trocando a gente consegue ver se uma é mais estridente ou menos enfim, vamos ver junto isso aí Música Vamos de Pop Master primeiro. Lembrando que é uma palheta ZZ número 3, tá gente? Dá vontade. Música Legal. Bom pessoal, eu quando estava pegando aqui a boquilha, eu percebi que ela é uma boquilha de tenor, tá? Eu olhei rápido naquela hora, agora olhando bem melhor para ela, é boquilha de tenor. Então deixa eu pegar o tenor aqui e vamos ver a sonoridade dela no tenor. Música 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 Bom galera, como vocês puderam ver juntamente comigo, a boquilha Pop Master, ela não funcionou muito bem com essa palheta que eu utilizei. Na verdade não é que não funcionou, mas não foi o ideal. Óbvio, não tem como comparar ainda a questão de adaptação. Acabei de pegar a boquilha, literalmente. Então eu preciso me adaptar a ela para experimentar melhor. Mas assim, de cara, se eu trocar de palheta já vou ter um resultado acho que bem mais interessante. Aquela palheta ZZ naquela boquilha não achei que vai dar grandes resultados não. Óbvio, vamos testando aos poucos, tá? Eu vou comprar depois uma da Dario para ver como é que ela fica ali. Eu acredito que a da Dario na Pop Master vai ficar muito bacana, pelo que eu conheço da palheta. Mas assim, como vocês já sabem, eu já falei isso diversas vezes aqui no canal e lá no Instagram também. É teste, né? E é bom que vocês acompanhem junto comigo, para vocês verem. Não achei que ficou aquelas coisas, mas tem muito potencial. Eu já tive essa boquilha, outro material também da Barbie Oliver. Cara, surpreendente, surpreendente. Eu vou explorar mais ela. No Tenor, a New York, eu gostei muito já de cara. Aquela palheta calhou muito bem. É uma número 3... Esqueci. É uma número 3. Enfim, ficou muito boa assim. Eu achei que ficou um som meio encorpado. Óbvio, eu tenho que estudar com ela para tirar o melhor proveito dela. Mas já vi que tem grande potencial de sonoridade no Tenor com ela, dentro da proposta que eu gosto. Eu gosto de um som bem encorpado no Tenor. Embora eu não seja o cara que tem o melhor som de Tenor, mas acredito que vai cair muito bem, de acordo com a minha proposta de som. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, já deixa o joinha, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, tá dando mole, tá perdendo, porque toda semana eu abro a caixinha de perguntas e respondo, tiro várias dúvidas de todo mundo. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.